O técnico do Palmeiras se vestiu com rigor para o Clássico. O jogo mereceu. Apesar de tenso e com muitas faltas, foi uma partida digna de dois dos melhores times do momento. O prometido toque rápido de bola do Palmeiras funcionou, envolveu a defesa do Grêmio e criou muitas chances de gol desde o início. O gol saiu bem servido por Miller de cabeça. Rivaldo fez 1 a 0. O Grêmio perdeu o empate no cruzamento que Veloso socou nos pés de Carlos Miguel. Flávio Conceição, jogando grande partida, foi quem lançou o Djalminha. Ele tocou de leve, só para deixar Danley olhando a bola entrar. No segundo tempo, o Grêmio acertou o ataque. Arce encontrou a cabeça de Jardel. Ele ajeitou para Paulo Nunes descontar. Numa escapada de Cafu, saiu o terceiro. A defesa falhou no cruzamento e Miller não teve pena. O Grêmio já mostrou antes que jogando em casa é capaz de realizar tarefas difíceis. Só que agora, até o jogo de volta, no próximo dia 7, enfrenta duas semifinais, pelo Campeonato Gaúcho e pela Libertadores. Fica difícil, mas o Grêmio mostrou hoje aqui em São Paulo, no segundo tempo, que pode fazer gols. Então, a gente vai trabalhar assim.